E o outro dia, não me lembro que dia foi, mas faz dois meses, talvez, eu fui ver um vídeo que tinha sido gravado, justamente era um vídeo promovido, eu acho que foi pela Revista Brasileira de Psicodrama, onde você foi convidada a participar, porque você tinha produzido um artigo que era, na época, o artigo que tinha sido mais lido. E, deixa eu ver aqui, esse artigo aqui, sobre psicodrama e métodos de ação online, teorias e práticas. E eu tive um bom tempo ali, vendo a dinâmica da conversa e tal, onde você estava ocupando uma posição central com outros participantes. E eu queria comentar um pouco com você sobre isso, saber de você, como é que foi essa história da pandemia e da tua relação na pandemia com o psicodrama online? Como é que você viveu isso antes de chegar, evidentemente, ao artigo? Bom, realmente, é uma história, porque a era antes da pandemia, quando éramos daquela forma, o cheiro, como diz o nordestino... Aliás, nós não temos, né? Aqui nós só temos dois... Abraço, abraço... Exatamente, nós só temos dois sentidos, sim, a gente perdeu três. Perdemos três! O filósofo Churran fala bem isso, né? Nós perdemos o jardim, o cheiro, nós perdemos o olhar com aquele abraço, né? Nós perdemos o tempo de estar realmente degustando as coisas com o outro. Enfim, nós estamos perdendo, mas ao mesmo tempo estamos ganhando, porque a rede também possibilita 500 e outras coisas muito interessantes, maravilhosas, e a partir dela, né, dessas coisas maravilhosas, que a gente tem que... Cara, vou pegar isso, vou pegar isso, vou pegar isso. Então, foi um pouco assim que, no início da pandemia, eu e a Elenice Gomes, ela me ligou e falou... Pinha, você está percebendo? Está sendo complicado a gente trabalhar online? Estou, estou percebendo. Como é que você está fazendo? Estou fazendo assim. Ih, você? Ah, estou fazendo na sala. Mas que tal a gente fazer alguns encontros com os programatistas do Brasil para conversar sobre isso? Aí bolamos um projeto de quatro encontros, se não me engano, em junho. Se não me engano, em junho aconteceu esses encontros, 2020. Nesses encontros vieram 100 pessoas, não acreditamos, a gente não acreditou. 100 pessoas, 80 pessoas para conversar e viver algumas práticas de psicodrama online. Então, foi uma troca, um compartilhar tão bonito, tão intenso, que eu fiquei encantada, tanto com a possibilidade de estar vendo pessoas do Brasil inteiro, ali em segundos, quando eu estou te vendo, você não está aqui, livre do meu lado, mas está aqui comigo. E foram tão bonitos esses encontros. Ela escreveu comigo um trabalho sobre isso também, está publicado, acho que em uma revista que ela conseguiu a publicação. Agora eu não sei. Mas é um relato de experiência bem bonito, justamente de como nós estávamos com medo, angustiados, que eram os sentimentos mais intensos que apareciam nos psicodramas. Medos angustiados, como usar os métodos, como usar o como ser, nosso campo imaginário, nossa realidade de experimentar. Como que a gente vai viver os personagens, as cenas. E por aí eram as questões, entre outras. Então, a partir daí, nós fizemos esses encontros, refletimos, eu fui construindo esse capítulo, fui construindo a partir daí. E comecei a participar ao máximo, ao máximo, do que era oferecido, né? Do Sociodrama Público do Centro de São Paulo, que é o Anselho do Centro Cultural de São Paulo. Então, participei de alguns, de Adema, participei de alguns, tanto como diretora, como participante, para sentir na pele. E, nossa, é impactante, impactante. A gente vive ali, a gente compartilha, a gente, enfim, não tem como, né? A partir dessas experiências, e o último congresso de psicodrama que foi online, não sei se você participou, mas foi um congresso, assim, um dos mais marcantes da minha vida. Porque, assim, é uma realidade totalmente diferente, né? Você está acontecendo aqui um drama, ou uma palestra, ou uma mesa redonda, e aqui do lado, o corredor está aqui, já funcionando, não é o congresso paralelo, que acontece lá fora, que está dentro, na sala e tal, e depois você sai e fala, ah, você viu como, você viu aqui, você viu aqui, tem um congresso paralelo, que a gente vai para um show, e que a gente vai para um vinho, e toma, começa a falar do fulano, do beltrano, você viu como aquela pessoa errou naquilo? Você viu como aquela pessoa foi mal naquilo? Eu evito, o máximo, fazer isso, assim, eu aprendi, e vou levar coisas boas e ruins, né? Tanto na minha prática, como na prática das pessoas, mas eu sempre engrandeço, geralmente engrandeço, participando ou não, como protagonista, com uma direção ou não, que não se encaixou comigo, eu sempre aprendo, e eu acho que os governamentistas aprendem assim, e os alunos têm que aprender assim, participando, 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 vivendo, 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 e estudando, claro, né? Porque a prática pela prática é vazia. Então, esse capítulo foi surgindo muito dentro desse processo de olhar como as pessoas entravam na realidade de suplementar, como que as pessoas agiam na realidade de suplementar, no virtual, no trabalho dentro de uma plataforma como essa, virtual e online. E eu fui registrando, fui pensando como foi isso, como foi aquilo, e a restrição do corpo nisso, né? Que é pra gente mostrar o corpo todo, a gente tem que afastar a câmera, a gente tem que mostrar o ambiente com a câmera, assim, por mais que eu tente fazer isso, né? Exato. A gente vai estar mais inteiro num processo, óbvio, e eu fui vendo também que a fala, né? A psicoterapia da relação do Fonseca entrou mais, mas não só a psicoterapia da relação, mas outros recursos, né? Na conversa, a gente pode usar os recursos psicodramáticos dentro da conversa, como eu falei, como eu fiz aqui agora há pouco, posso pegar um objeto e fazer um duplo com o objeto, né? Assim, com a pessoa, pedir pra ela, enfim, usar os objetos intermediários que ela tem ali no cliente dela, enfim. Existem milhões de outros recursos que a gente vai ajudando o outro a se perceber, a se trabalhar, enfim. Então, nós temos aí esse capítulo, esse artigo que tenta pensar um pouco, né? Sobre esse momento que nós vivemos e a possibilidade do psicodrama online e tudo mais. E aí Obrigado.